Oi, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Mônica Lopes, fisioterapeuta pélvica há 19 anos e especialista em saúde da mulher. Cara, tô feliz e abessa de falar hoje sobre, ó, nosso amigo aqui, o clitóris. Falar, onde é que fica esse clitóris, né? A gente só conhece a pontinha dele, né? Mas essa, gente, é só a ponta do iceberg, como todo mundo diz, é verdade. E muitas mulheres têm essa capinha aqui, que é chamada prepúcio. Na verdade, o clitóris se encontra onde? Se encontra na vulva. A vulva é tudo isso aqui que vocês estão vendo. A gente tem mania de chamar a vulva de vagina, né? Mas o nome certo é vulva. Desde lá dos pelos pubianos até o centro do períneo tá a nossa vulva. E a vulva compreende uma das coisas, né? A entrada da vagina, a uretra e o clitóris. Então, essa capinha aqui é o prepúcio do clitóris. Esse órgão é muito parecido com o órgão masculino, com o pênis, né? Por ter a mesma origem embriológica. E a gente fica botando muita responsabilidade, assim. Muitas mulheres ficam aflitas porque não conseguem ter um orgasmo intravaginal. Mas, todo orgasmo, tá? Todo ele. Ou intravaginal, ou pela cabeça do clitóris, no sexo oral, na manipulação, na masturbação. Sempre quem é responsável pelo nosso prazer, pelo nosso orgasmo é o clitóris. Tá? Infelizmente a gente não aprende isso, né? Então, a gente fica na busca de alguém fazer isso por nós, numa relação a dois, né? Seja ela com outra mulher ou seja ela com um homem. E, na verdade, a gente deixa de explorar o nosso corpo, né? A gente deixa de saber, muitas vezes. Porque a gente não é... Não é passado pra gente essa coisa de a gente se descobrir, né? Pelo contrário. É fecha as pernas, não toca aí e tal. Então, a gente acaba, às vezes, não sabendo nem direito aonde é esse órgão tão importante que tem a única função dele é o prazer, né? Essa é a única função do clitóris. Então, o clitóris fica escondidinho. Mas ele, gente, ó... Aqui é a vagina, né? Então, aqui é o canal vaginal. Ele fica, ó... Lá dentro. Olha que legal. Ele fica aqui, ó... Ó... Tá vendo? Isso tudo é o clitóris. O clitóris, ele cabe mais ou menos na palma da minha mão. Tem 9 a 10 centímetros. E tudo isso é o clitóris. Então, desde a cabeça... E se a gente for comparar a cabeça do clitóris com a cabeça do pênis, é muito menor, né? Ó... Muito menor. E a cabeça do pênis tem 4 mil terminações nervosas, né? Que deixa o homem bem excitado e tal. E na mulher, no clitóris da mulher, a gente encontra 8 mil terminações nervosas. O dobro. Olha como é poderoso esse órgão, né? Pra vocês terem uma noção, o clitóris só perde pra fóvea do olho. Sabe quando cai um cisco no seu olho? E você logo identifica, né? Graças a fóvea. E o clitóris, em sensibilidade, só perde pra essa organela. Então, poderosíssimo. E a gente fica querendo ir atrás desse orgasmo vaginal. Olha que loucura. Então, gente, olha só. Lembra que ele fica lá dentro, né? Então, mesmo com a penetração, mesmo com a penetração, o que há é uma estimulação dessa região aqui. Lá dentro da vagina. Então, dos bulbos, né? E das hastes do clitóris. Que tem, aproximadamente, também, 4 mil terminações nervosas. Então, é muita coisa. É muita terminação nervosa. Só que como aqui é um pedacinho tão pequenininho e tá tudo concentrado aqui, fica mais fácil de você ter prazer e ter orgasmo quando você estimula a cabeça. Então, agora você já sabe. O clitóris, ele fica na vulva. Ele fica lá dentro da vagina e a cabeça dele fica do lado de fora. E dá pra gente acessar muito mais fácil. Então, acessa o seu clitóris. Faz as pazes com o seu corpo. Menina, você não sabe o que que tá perdendo. E, ó, quando você tiver penetração, faz o mantra. Penetração vaginal com estimulação clitoriana. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando você estimula com a mão ou com um brinquedinho erótico durante a relação sexual com penetração, ou durante com a parceira, com um brinquedo erótico, ou até o sexo oral, em outras partes da vulva, você tem muito mais chance de chegar ao orgasmo. Tem gente que tem desconforto nessa área. Bem na cabeça do clitóris. Porque é tão sensível, tão sensível, que pode ser desconfortável sim, tá? Então, a minha dica é fazer o estímulo, né, aqui do ladinho, né, do lado do prepúcio. Pra ir devagarzinho, dessensibilizando essa área. E aí sim, você fazer as pazes com a cabeça do clitóris, que é o principal responsável pelo nosso prazer. Mas essas áreas também são. Então, agora vocês já sabem o porquê que todo orgasmo é intravaginal? Não. Todo orgasmo depende dele, do clitóris. O orgasmo pode ser intravaginal, com a participação do clitóris sempre. Ou o orgasmo pode ser por fora, na cabeça, com a participação novamente do clitóris. E é por isso que eu uso esse clitóris no meu peito. Porque eu sou apaixonada por esse órgão e eu acho que esse órgão é libertador pras mulheres, né? Empodera mesmo, né? Você ser responsável pelo seu próprio prazer, você saber passar isso pro outro. Nossa, não tem empoderamento melhor do que esse. Então, essa é a dica aí de onde está o clitóris. Agora vocês já sabem. Desculpe o seu. E aí, gostaram desse vídeo? Espero que sim, né? Que eu tenha empoderado muita gente. Então, passa essa informação pra frente. E quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho um canal chamado Mônica Lopes. Muito prazer. Será muito prazer ter você lá comigo, assinando o canal no YouTube. E também, Mônica Lopes, muito prazer, no Instagram. Tá bom? Até a próxima!